Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal! Você que tá chegando aí agora, ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreva aqui no canal, toca o sininho aqui embaixo pra receber todas as vídeos que eu postar por aqui em primeira mão. Hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo cabedal de pérolas, chegando no final de ano agora, pra vocês poderem estar vendendo chinelos lindos. Esse cabedal de pérolas, ele já tem aqui na plataforma do YouTube, em vários canais, mas esse modelinho eu me inspirei no canal do Adalto Lopes, tá bom? Então, eu vou ensinar vocês a fazer ele hoje. O que que nós vamos precisar pra fazer esse modelo? Vamos precisar de pérolas de número 10, pérolas de número 8, pérolas de número 4, aqui, aqui a gente vai botar nas pontinhas, pérolas de número 3 milímetros. Esses são os números das pérolas que nós vamos usar pra fazer essa trama, tá bom? Vamos precisar de um alicate pra puxar linha, alguma coisa, uma tesoura, eu sempre gosto de usar também um isqueiro, né? O nylon, eu aconselho ser o 0,35 ou o 0,30, não ser o nylon tão grosso, pra gente poder passar a linha várias vezes por dentro das pérolas. Vamos usar uma agulha, a agulha menor que vocês tiverem aí pra poder passar a pérola número 3, tá? Aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó, o miolinho lá dentro, ó, eu fiz com pérola amarela da mesma cor das pontinhas aqui, essa trama aqui. Já essa aqui do chinelo, eu fiz toda de branco, ó, aí fica assim. Então, vai o desejo de vocês, né? Ó, aqui eu fiz toda amarela, e nessa outra lá dentro eu fiz toda branca. Então, vocês podem estar escolhendo a cor do miolinho. Como eu fiz essa toda branca e eu vou fazer outro pra esse par de chinelo, eu vou fazer o miolinho com pérolas toda branca, tá? Vocês podem estar fazendo a cor que vocês quiserem aí. Vou colocar na agulha aí, mais ou menos, dois metros e meio de nylon. Pode ser que a linha termine, vocês vão ter que emendar, tá? Coloquem bastante nylon aí na agulha de vocês, e nós vamos colocar aqui oito pérolas de número quatro. Coloquei aqui, ó, oito pérolas de número quatro. Aqui eu tô usando a creme, mas pode ser amarela também, tá? Só aqui no meinho que eu fiz diferente. Oito pérolas. Vamos fazer um círculo com essas pérolas e apertar bem. Faço um nó, seguro ali, ó, e venho fazendo outro nó. Segurem bem pra não dar erro aqui no começo. Vamos dar uns três, quatro nozinhos aqui, ó. Esse nozinho, ele não precisa ser puxado pra dentro da pérola, porque senão ele vai atrapalhar depois a passagem do fio. Agora, com esse fio menor, eu vou andar um pouquinho pra frente, tá? Só pra não deixar o fio terminar ali no... Ó, passo umas três pérolas à frente. Assim. Vou cortar esse fio menor. Vou deixar uma pontinha ali, ó, pra nós queimar ele. Só dá uma seladinha assim, ó, que ele não vai sair dali. Agora, nós vamos começar a trabalhar. Agora, eu vou levar a melinha maior aqui, a que tá na agulha, umas duas pérolas à frente. Assim. Ó. Vou colocar assim, uma pérola de número quatro, uma dez e uma quatro. Lembrando, vocês podem continuar com a branca aqui, número quatro, ou colocar todas amarela, a cor que vocês quiserem, tá? Vou levar lá pro trabalho. Lembrando, a linha tá bem grande. Vou deixar uma quatro e vou entrar na dez e na quatro. E vou uma pérola à frente. Assim. Vamos repetir o mesmo processo de novo. Aqui, ó, uma quatro, uma dez e uma quatro. Deixo a primeira número quatro, entro na segunda, e já passo aqui, ó. Vou uma pérola à frente. Então, cada espacinho dessas pérolas vai ter uma florzinha assim, uma pétalazinha. Aqui eu tenho uma, duas, vai ter oito pérolas ao total. Vou continuar fazendo aqui. Aqui, ó, estou na última. Vou deixar a número quatro, passo na dez. Já vou pra essa aqui e já vou uma pérola à frente. Assim. Essa florzinha dá pra fazer várias flores com ela, vários trabalhos. Tô assim, ó, já vou entrar nessa número quatro e vou pra frente, assim. Aqui, ó, ficou assim. Então, nós vamos ter aqui no total oito pérolas grandes aqui, ó. Três, seis, sete, oito. Assim está certo. Tô com a minha linha saindo ali, ó. Agora, vamos começar a trabalhar com a número três, a pequena. Uma pérola número três, uma dez e uma três. Está assim, ó. Eu não entrei na número quatro, eu vim direto, ó, com a linha. Eu vou passar direto aqui na número dez, ó. E vou passar aqui pela número quatro da base, assim. Ó, ficou assim. Vou passar por essa aqui da circunferência, ó, aqui. Já vou vir aqui pra cima. Vou fazer toda a voltinha, não entro na número quatro, vou direto assim. E vou fazer toda essa volta agora assim, que nem eu fiz aqui, ó. Uma número três, uma dez e uma três. Está aqui, ó. Eu vou pegar essa dez aqui, passar só por ela. Só pela número dez. E vou aqui. Já posso tentar ir direto, ó. Vou uma pérola à frente, assim. Ó, vai ficando assim, a gente vai puxando firme, ó. Vou entrar aqui na quatro e vou já pra cima direto, ó. Vamos repetir esse processo até ter pérolas em toda essa volta aqui, todinhas. Vai ficar igualzinha essas duas aqui. Vamos continuar. Aqui, ó. Estou pra fazer a última ali de cima, só faltou essa aqui, ó. Fiz toda a volta. Estou aqui embaixo com a minha agulha. Ó, vou fechar ali a última. Assim. Vamos lá. Coloquei uma três, uma dez e uma três. Estou saindo lá. Vou entrar nessa aqui, ó. Só entra na quatro, não entra nessas pequenas. Direto na grande. E vou pra frente, assim. Sempre puxando firme aí, ó. O que que vai acontecer? A florzinha, ela tá, ó, abaloadinha, mas ela vai se ajeitar depois, tá? Eu tô com a minha linha ali, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pra frente. Vou passar pra cá, ó. Assim. E já vou vir direto aqui só pra uma número três, ó. Aqui tá encostada na dez. Qualquer parte vocês podem pegar aqui, tanto do lado de cá, como do lado de lá. Parei aqui com a linha. Parei ali numa número três, tá? Coloquei nesse momento seis pérolas número três e uma número quatro. Vou deixar essa quatro passar e vou pegar uma três. Só uma assim, ó. Puxem a linha. Agora, coloquei cinco pérolas número três. Vou passar aqui, né? Deixa a número quatro, essa, essa, vou passar na três e na outra três, ó. Assim. Essa número quatro que tá ali, vocês esquecem ela, tá? Deixam ela pra cima, assim, como ela tá ficando. Assim, ó. Puxam firme e vai ficar o biquinho da primeira, o primeiro biquinho. Esse mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui e agora. Coloquei mais seis pérolas número três e uma número quatro. Que isso é o número quatro, entra só numa três, assim. Segurem aqui, ó. Puxam assim, ó, vai ficar o biquinho. E agora, eu vou colocar cinco pérolas número três. Coloquei mais cinco pérolas número três. Tô aqui, ó, vou aqui já pra frente na outra três. E já pego a outra três pra encostar na dez ali. Sempre essa amarela número quatro, ela vai ficar pra cima, assim. E quando a gente puxa, vamos ter outro biquinho. Então, esses biquinhos, eu vou fazer em todas essas pontas aqui, ó. Eu tô aqui, vou fazer o biquinho, pego essa três e essa três. Deixo sempre a quatro pra cima, não pego ela. Essa número quatro aqui. Então, vou fazer mais uma vez. Ó, coloquei seis número três e a número quatro, deixo essa. Entro numa número três, né? Puxam a linha aí. Coloco agora cinco pérolinhas número três. Aqui, ó, coloquei cinco pérolas. Tô saindo ali, vou entrar nessa três aqui, ó. E já passo pela outra três, assim, ó. Vai ficar assim. Então, vocês vão fazendo todo o contorno e sempre vão puxando bem a linha. Estou aqui, ó, vou continuar. Vou fazer em todinha a volta, igualzinha aqui, todas essas voltas. Estou agora quase na última parte. Coloquei as seis pérolas, a número quatro. As seis pérolas número três, uma quatro, deixei a quatro. Pego só uma número três, assim. Agora, eu vou fazer a última parte de fora aqui, ó. Puxem firme. Vou colocar agora cinco pérolas número três. As cinco pérolas. Vou entrar aqui, ó. Agora, como eu tô aqui na última pra fazer a última parte, eu já posso entrar nessa quatro aqui, ó. E já entrar na dez. Entro na número dez e já entro aqui nessa próxima número quatro aqui, ó. Faço isso aqui. Puxa a linha. Firma bem aqui, ó. Ó, já fizemos toda a volta. Estão vendo? Ó, e ela já tá retinha, a flor. E todas as amarelas aqui, elas estão pra cima. Não sei se vocês estão vendo, porque a gente não entrou nelas, então elas ficam pra cima. Agora, estou com a linha aqui, ó. Vou colocar aqui nesse momento. Coloquei seis pérolas de número três. Tá saindo ali. Eu vou pegar essa aqui de cima. Às vezes, ela tá viradinha, a gente revira ela. Faz assim. Número quatro. Puxa firme, ó. Agora, eu vou colocar mais seis pérolas de número três. Sim, eu coloquei mais seis pérolas. Tô saindo lá da pérola número quatro, ó. Eu vou entrar nessa, é aqui no meinho, ó. Embaixo dessa quarta amarela. Entro aqui e já vou pra frente. Assim mesmo. Tentem trazer ela pra cá, que a tendência dela é ir lá pro outro lado. Nisso, vocês vão puxar firme, ó. E já vai ficar fechadinho ali, ó. A rendinha. Tô aqui com a minha linha, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Vou colocar seis pérolas. Coloquei seis pérolas. Levo lá pro trabalho. Tá saindo aqui de baixo, ó. A linha. Eu vou pegar essa número quatro que tá aqui, ó. Às vezes, ela tá viradinha, a gente tem que virar ela. Porque nem sempre ela tá na posição que a gente precisa pegar. Então, a gente vai ter que pegar, ó, e virar ela. Assim mesmo. Puxo. De novo, mais seis pérolas. Coloquei mais seis. Tô saindo lá da pérola quatro, ó. Eu vou pegar, seguro assim com a minha mão, ó. Vou entrar aqui abaixo, ó. A mesma que a outra saiu e vou pra frente. Assim. Puxo. Então, vou ter uma pérolinha assim, uma assim. Então, nós vamos fechando os espaços, tá vendo? E agora, desse jeito que a gente fez nessas duas, a gente vai fazer em todas elas. Coloquei mais seis pérolas. Levo aqui, ó. Tô lá embaixo. Pego a número quatro aqui de cima. Ah, o buraquinho tá virado? Então, vamos trazer assim, retinho. Assim. Já ficou uma ali. Vamos colocar a outra, pegar mais seis pérolas. Botei mais seis pérolas aqui, ó. Tô saindo lá de cima, vou pegar aqui embaixo, ó. Assim. Nisso, vocês vão segurando a linha pra vir pra cá, ó, pro ladinho da outra. Vai ficar bem apertadinho, ó. Tá prontinho. Então, aqui nós temos... Deixa eu focar aqui. Temos uma pronta, duas, três. Então, nós vamos fazer em todas essas aqui. Tô quase terminando aqui, tô na última parte, ó. Do último, coloquei seis pérolas, vou entrar aqui em cima. Agora, tô fazendo a última, a última rendinha daqui das pérolas de dentro, ó. Vamos de novo, mais seis pérolas. Coloquei mais seis pérolas, tá saindo lá. Vou pegar aqui embaixo, ó, e já vou pra frente. Assim. Cuidem aqui, ó, pra ficar do ladinho. Puxo. Puxa, bem firme que já terminamos de colocar, ó. Fizemos todos os babadinhos, tá prontinho a florzinha. Eu tô com a minha linha saindo ali, ó. Agora, eu vou colocar o miolo. O miolinho, nós vamos usar uma pérola de número oito. Pode ser a dez aqui também, tá? Mas eu vou colocar a de número oito, dourada. Tô saindo com a minha linha ali, ó. Vou ir lá na mesma direção, tá aqui a minha linha, eu vou aqui pra essa da frente, eu vou fazer assim. Pra segurar aqui o miolo. Saí ali, vou entrar de novo na pérola. Eu tenho a linha saindo aqui, a primeira, ó, eu vou entrar de novo. A linha tava saindo de lá, eu vou entrar na mesma perolinha que ela tava saindo, só que é o contrário. Assim. E aí, já tá preso o meu miolo. Pronto, a nossa florzinha já tá pronta. Essa florzinha, vocês podem fazer só ela, colocar no chinelo também, já tá linda, né? Agora, nós vamos pra frente. Eu tô aqui, ó, com a minha pérola número oito reta, assim, a entrada dela. Eu vou procurar começar aqui e agora nessa aqui, porque depois vai me facilitar a costura no chinelo. Então, eu vou fazer assim, eu vou com a minha agulha lá pra baixo. Passo ela por dentro aqui, ó. Cuidou ali, bem. Então, eu vou pegar essa aqui, que nem eu falei pra vocês, né? E eu vou em direção a essa pérola aqui, ó. Vou passar por uma número quatro, passo por uma dez. Puxem a linha aí. Passo por essa quatro aqui da lateral, ó. Passando por uma três, desculpa, eu já vou pra pérola maior. Passo por essa três primeiro. E já passo pela essa dez daqui, ó. Já fico ali nela. Então, nós já terminamos a florzinha do meio, nós vamos fazer a da lateral agora. Então, agora eu vou começar essa parte aqui com vocês, tá? Agora eu vou trabalhar com a flor do avesso, do lado de baixo, pra facilitar a visualização nossa, tá? Aqui tá o lado da flor normal, aqui tá o lado de baixo. Eu tô com a linha saindo aqui dessa pérola número dez, ó. Eu vou colocar agora cinco pérolas de número quatro na minha agulha aqui. Vocês, porque como eu coloquei brancas aqui, creme, eu vou colocar aqui, mas se fosse todas amarelas, eu colocava nesse momento amarela aqui, tá? Tá saindo de lá, eu vou entrar na mesma pérola dez ao contrário, pra firmar essas cinco pérolas aqui. Pra ficar bem firme, eu vou entrar mais uma vez nelas, ó. Só pra firmar, tá? Pra elas ficarem bem apertadinhas aqui. Entro de novo na dez. E puxo. Quando a gente puxa, elas já ficam bem seguras ali, assim, tá vendo? Eu vou passar uma pérola quatro à frente, assim, e agora a gente vai fazer meia florzinha. Vou segurar aqui o babadinho, ó. Eu tô aqui, eu vou colocar aqui agora na agulha. Coloquei aqui uma número quatro, uma dez e uma quatro. Agora, nós vamos fazer a pétalazinha pra outra flor, ó. Tá saindo ali, vou deixar uma quatro, entro na dez. Pego essa quatro que tá aqui, ó, e já vou uma à frente, assim. Então, cada espacinho vai ter uma pétalazinha aqui, ó. Puxem bem firme, ó, fiz uma. Agora, eu vou repetir de novo. Assim, ó, de novo. Deixo a número quatro, entro na dez e na quatro. Vou pro espacinho mesmo que eu saí e vou uma à frente, ó. De novo, ó, uma pérola à frente. Assim. Tô aqui com a linha, vou fazer mais uma vez. Assim, ó. Deixo uma número quatro. Aqui nessa parte, vocês podem tá fazendo com a pérola em vez da dez, que pode ser a número oito também aqui. Aqui, aí vai ficar menor as laterais. Só que aí vai dar menos perolinhas pequenas, tá? Ó. Parei aqui, vou fazer a última vez agora. Aqui, ó. Tô na última. Deixo a número quatro, passo pela dez e já pego aqui essa quatro. Tô assim, ó. Já posso ir pra frente. Então, essa parte aqui é muito importante vocês entenderem bem, porque esse lado aqui vai ser o mesmo que a gente vai fazer do lado de cá. Então, não vai ter mistério. Aprendendo esse aqui, vocês vão fazer o outro lado. Estou aqui saindo com a linha, eu vou entrar nessa dez aqui de novo, ó, pra fazer isso. Vou vir aqui, ó. Comecinho do trabalho. Puxo bem firme pra firmar, colocamos quatro pérolas aqui, tá? E agora, eu vou passar por essa primeira aqui, ó, e já vou subir com a minha agulha. Vou mostrar pra vocês, já passo pela número quatro e só pela número dez. Agora, eu coloquei aqui, ó, uma pérola três, uma dez e uma três. Tô saindo lá, ó, vou entrar na dez. Deixa a número quatro e já vou direto na dez. Vai ficar assim, ó. Tô aqui com a minha linha, eu vou passar por uma quatro dessas aqui, ó, uma quatro branca. Pra passar pra frente. E já vou subir aqui numa quatro e vou assim, ó. Vou repetir o que eu fiz aqui, vou fazer igualzinho aqui, ó. Uma três, uma dez e uma três. Saindo de lá, eu vou entrar só na dez. E passo pela quatro. Quando vocês forem fazendo isso, sempre puxem pra ficar bem firme. Agora, eu vou entrar por essa aqui, ó, de novo. E já vou subir aqui pra fazer a última parte, ó. Ficar aqui com a minha agulha. Então, é agora a última parte que nós vamos colocar uma três, uma dez e uma três. Veio aqui pro trabalho, vou pra essa aqui da frente e já vou descer aqui. Puxa bem firme. Ficou assim. Ficou aqui com a minha linha, ó, tá vendo? Eu vou vir aqui, vou levar ela lá pra baixo, ó. Ela tá no mesmo lugar, só vou descer com ela aqui, ó. E eu descendo com ela, eu vou pegar o lado certo da flor, eu vou lá pra frente. Ó, desci com ela, vou virar pra vocês, ó. Aqui tá o lado certo da flor, né? Agora, eu vou começar a trabalhar por aqui pra mim poder enxergar. Eu vou andar por essa aqui, a lateral. Vou passar aqui de novo pela dez do meio. Puxa em firme. Agora, eu já vou vir aqui pra essa aqui... E vou subir na número quatro amarela ali, ó. Subo nessa quatro e vou já lá pra frente, ó. Assim. Chegando aqui, eu vou entrar só na número três, ó. Vou pegar essa três que tá aqui. Puxa bem firme e aqui eu vou começar a fazer os babadinhos na ponta. Coloquei aqui seis número três e uma quatro. Levo aqui, deixo a número quatro e pego uma seis, ó. Venho de lá com a minha agulha. Pego só uma número seis e vou puxar. Seguro aqui, ó. Ficou assim. Agora, eu preciso de mais cinco pérolas. No que cinco pérolas? Vou pegar essa aqui, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vou pegar essa número três daqui, ó. E já pega a outra três. Esquece a número quatro. Essa quatro a gente vai deixar pra cima. Assim. Firme bem aí, ó. Aqui eu vou fazer de novo. Isso aqui que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui e aqui, tá? O mesmo processo. Vamos repetir esse processo aqui nessa pérola. Tô ali com a linha. Aqui, eu fiz a mesma coisa, ó. Coloquei esse biquinho. Vou passar agora aqui, ó. Essa minha quatro, ela tá lá pra baixo. Eu vou botar lá pra cima, porque eu vou passar só nas número três, ó. Passo numa três e já pego a outra também. Aqui, ó. Passei pelas duas, número três. Pronto. Puxa firme. Vou fazer um desse aqui e vou fazer aqui agora. E vou passar nessa número três aqui de baixo e já vou pra dez, ó. Assim, ó. Já posso passar pela quatro ali. Nisso, vocês vão puxar a linha agora pra firmar todo o trabalho. Olha, tá pronto os babadinhos. Agora, a gente vai começar. Eu já tô com a minha agulha aqui, ó. Já saiu ali na número quatro. Começar a fazer os babadinhos aqui de dentro. Vou colocar agora aqui na agulha. Coloquei seis pérolas de número três de novo. Tá saindo lá a linha, ó. Eu vou pegar essa quatro que tá aqui em cima. Já viro ela, ó. Faço assim. Às vezes, ali e a linha aqui, a gente puxa. Puxa bem firme de novo. Eu vou mais seis pérolas. Coloquei mais seis. Aqui, ó. Tá saindo de lá, ó. Eu vou pegar aqui na base, ó. A outra quatro e vou pra frente. Assim. Nisso, eu trago ela pra cá, ó. Que nem a gente fez no outro e puxa firme. Até eu vou ter o babadinho ali, ó. Então, esse jeito aqui, nós vamos fazer nessa, nessa e nessa. Tô aqui com a minha linha bem embaixo. Eu vou de novo, mais seis pérolas. Eu vou entrar aqui em cima. Eu vou procurar a abertura ali da número quatro. E vou puxar a linha, tá bom? Ó, mais uma vez, seis pérolas. Mais seis pérolas. Tá saindo aqui, ó. Eu vou pegar aqui embaixo e vou pra frente. Assim. Então, eu vou fazer em todas essas... Ó, quando a linha quer ir pra lá, a gente traz ela pro lado certo. Vai ficar uma camadinha de um lado, uma camadinha do outro. Agora, eu vou fazer nessas duas aqui, o mesmo jeito que eu fiz aqui. Agora, eu tô na última aqui. Eu coloquei seis pérolas. Vou pegar aqui, ó. Vou virar a perolinha assim, ó. Puxem aí. Ó. Puxa firme. E vou colocar agora mais seis. Coloquei mais seis, ó. Eu já vou fazer isso aqui. Eu vou pegar aqui da base, eu vou entrar pro lado de fora, ó. Como se fosse pra lá. Ó, assim mesmo. Pego o alicate pra ajudar a puxar, se ficar apertadinho. Ó. Puxo pra cá e afirmo, ó. Elas ficaram todas colocadas. Eu tô com a linha saindo aqui, eu vou virar do avesso, ó. Já posso entrar no número dez. Nisso, vocês puxem firme pra firmar toda essa trabalhinha, esse trabalho que a gente fez aqui. Então, está pronta uma das laterais. A outra lateral aqui, ó. Nós vamos fazer igualzinho, a gente fez essa aqui, nós vamos fazer a outra aqui. Usamos essa pérola como base, a gente vai seguir na reta e vamos pegar essa pérola aqui. Tá? Então, com a minha linha aqui, ó. Eu vou andar por entre as pérolas até chegar essa outra que tá da reta aqui. Pra fazer a outra parte. Vou andando por entre as pérolas. A forma que vocês acharem mais fácil aí, até chegar lá do outro lado. Eu gosto de pegar as pérolas maiores aqui, ó. Que facilita chegar lá mais rápido, tá? Então, vocês vão andando aí até chegar lá. Ó. Vou passar por essas aqui, ó. Pra chegar lá na pontinha. Cuidado pra não quebrar a perolinha número três. Vou andando aqui, ó. Até chegar lá naquela lá que eu quero. Tô quase lá. Por dentro de elas. Ó. Estou aqui com a linha. Então, aqui pelo meu avesso, eu vou começar a fazer de novo esse processo aqui. Eu vou fazer aqui nessa aqui. Então, vocês só vão repetir. Não vou fazer aqui, porque vai ficar muito longo o vídeo. Tá? E agora, eu vou dar uma dica pra quem ficou comigo aqui no vídeo. Essa aqui, nós vamos fazer pra cá, né? Porque nós vamos fazer... O que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo a lateral, que é a linha de maravilhosa. Um dos próximos vídeos que eu pretendo fazer pro canal, logo em seguida, antes do ano novo, vai ser assim, ó. Gente, que lindo também. É dois jeitos de fazer. Nós temos assim e temos daquele outro jeito que eu tô... Olha que lindo esse aqui, ó. O Zigold. Que eu fiz com pérolas craqueladas. Então, vocês podem fazer assim, esse modelo, e assim também, ó. Aí, nós vamos aplicar aqui na frente do chinelo. Olha que lindo. Então, um dos próximos vídeos que vai ter aqui no canal, vai ser fazendo desse jeito. Que é a mesma forma que a gente fez aqui, só vamos mudar a posição aqui da lateral. Combinado? Então, agora, eu vou fazer a parte aqui de fora, né? Vou vir com ela prontinha e vou mostrar pra vocês. Aqui, eu já tenho uma outra trama prontinha. E eu quero mostrar pra vocês aqui como nós fazemos a trama pra depois aplicar no chinelo, tá? Agora, já cortei o fio, já dei nozinho. Nós vamos colocar mais um metro e meio de nylon na agulha. Vocês podem tá dando uns nozinhos aqui na ponta do nylon, ficar bem gordinho. Vários nozinhos. Cortem o excesso e vão queimar essa pontinha. Nós vamos esconder esse na pérola, tá? Eu vou virar aqui, ó. Posso entrar aqui na número dez pra esconder o nó. Vocês puxem pro nó ficar ali dentro, ó. E já vou passar por uma número quatro aqui e já vou pegar dez aqui, ó. Assim. Agora, nós vamos começar a fazer a traminha. Essa trama vai dar pra eu colocar num chinelo 37, 38 e num 35, 36 também, tá? Ó, tô aqui com a linha. Lembrando que eu tô do lado avesso da flor, ó. Tô aqui com a agulha. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar três pérolas de número oito. A linha tá saindo de lá. Eu vou entrar ao contrário. Aqui eu tô usando a marfim, não é a branca, tá? Gente, só pra mostrar pra vocês. Porque eu não tinha a pérola oito branca. Tô aqui, vou parar nessas oito aqui da ponta. Vou puxar. Pronto. Puxem firme aí, vai ficar assim, ó. Aqui, gente, eu coloquei, ó, quatro, uma dez, uma quatro, uma oito e uma quatro. Tô assim, vou entrar na mesma trama ao lado contrário. Ficou assim, ó. Puxem bem firme. Ó, aqui tá a voltinha do chinelo já. Então, eu vou passar agora pela número quatro, pela número dez, que é a da ponta, que eu vou mostrar pra vocês na trama ali, ó. Puxem bem firme e vou parar nessa aqui, número oito. Aqui é opcional, vocês podem colocar todas, número oito e número quatro aqui. Mas eu gostei da dez pra ficar aqui na ponta. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou vir pra cá agora, aqui, ó. Aqui eu coloquei a dessa. Então, ela ficou na pontinha aqui, ó. A voltinha pra lá. Tô ali, vou colocar três pérolas agora, de número oito, pra continuar a traminha. Agora, o processo vai se repetir até o tamanho da correia do chinelo que eu quiser fazer. Puxa firme, vou entrar ao contrário. Assim, ó. Vou parar aqui nessa oito, passo por uma oito, pego outra, vou puxar agora bem firme aqui o trabalho, que eu preciso que ele fique bem seguro. Ó a voltinha, como ficou ali, ó. Puxa firme, coloca mais três pérolas, número oito. Vou entrar ao contrário. Agora, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem segurar a trama. Então, passo por uma da lateral e fico na do centro. Sempre eu vou ficar nessa aqui, ó. Ai, a trama tá frouxa, então, vamos puxar ela. Puxo bem firme, seguro aqui, passo aqui por essa linha que tá aqui, ó. Passo uma vez, puxa. Passa outra vez, isso aqui é opcional, tá? É só pra apertar a trama que tá folgada aqui. Passei três vezes e puxei. Quando eu passo três vezes, fica bem firme. Então, agora eu vou continuar. Tô com a linha ali, vou colocar mais três pérolas. Coloquei mais três pérolas, tá saindo aqui, vou entrar ao contrário. Então, agora, ó. E paro sempre na da ponta. Agora, eu vou fazer até o tamanho. Ah, eu quero fazer um chinelo 38, então, a gente vai ver quantas vai dar no 38. Ó, então, eu vou continuar fazendo, tá? Esse meu 38 aqui, que é um chinelo que eu usei, eu vou contar pra vocês quantas deu aqui na lateral. Um 38 contando assim, ó, deu uma, duas, três, deu dez vezes aqui, ó, na lateral. Tá? Da parte de dentro da correia. Essa parte de cá, da correia. Aqui do lado de fora, deu uma, duas, duas vezes, tá? Do lado de fora que tem a trama. Então, eu vou fazer aqui até até dez, vou terminar com vocês, depois nós vamos fazer essa partezinha aqui. Pronto, eu fiz todas dez. Tô no final aqui, ó. Agora, eu vou dar uma voltinha com a agulha. Vocês podem andar com a agulha um pouco pra frente, pra reforçar a trama, né? O tanto que vocês quiserem. E aí, assim, a gente vai dando nozinhos, ó. Entra aqui por dentro, faz uma laçadinha, entra dentro. De novo, entra aqui por dentro, faço umas três vezes. Escondo o nó por dentro das pérolas. Se quiserem andar mais um pouquinho com a linha, ó, puxo o nó ali pra dentro. Querem andar mais um pouquinho com a linha? Andam e cortam o fio, bem rente, tá, gente? Esse lado de cá já tá pronto. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Quando vocês terminaram aqui o cabedal lateral e sobrou linha, vocês já podem ter feito a parte do final aqui, ó. Aí, não precisa agora emendar a linha, né? Mas agora, eu vou botar uma linha aqui só pra me fazer essa partezinha que faltou. Aqui, gente, eu já dei um nozinho na linha, que nem eu fiz aqui nessa emenda, ó. E deixei aqui nessa ponta, ó, a linha. Agora, eu vou começar a fazer o finalzinho aqui, ó. Coloquei três pérolas. Então, depende do tamanho do chinelo, aqui no final vai dar mais traminha, menos traminha. Vou parar na da ponta aqui, ó. E aqui no meu chinelo 37 e 38, deu duas vezes esse processo. Então, eu vou fazer mais uma vez. Colocar mais três. E vou finalizar, tá? Ó, tô saindo de lá. Vou entrar ao contrário. Puxem essa traminha aí pra ficar bem firme. Aqui pode ser também a pérola número seis, pra quem não tenha oito. A traminha. Então, eu vou fazer toda a volta aqui agora pra cortar o fio, né? Pra dar os nozinhos. Fazemos a volta na trama. Sempre puxando firme. Ó, aqui eu vou dar um nozinho. Vou dar uma voltinha, uma laçadinha e entro dentro. Uma laçadinha, passo quantas vezes eu quiser, entro por dentro do nó e puxo pra esconder. Vou fazer mais uma vez. Entro pra dentro e vou cortar o fio. A traminha tá prontinha. Como eu falei aqui, eu usei marfim e aqui branca, mas é só pra mostrar pra vocês no vídeo. Depois eu vou usar todas a mesma cor. Aqui eu não tinha a branca número oito. Então, tá prontinha a trama. Então, vocês vão estar colocando chinelo. Esse aqui dá pra um chinelo 36 e dá pra um 37 também, esse de tamanho de trama, tá? Lembrando vocês, esse eu fiz aqui, ó, pra um chinelo pro lado do pé esquerdo. Pro lado do pé direito, aqui, essa parte aqui, vocês têm que fazer a voltinha pro lado de cá. Ah, então, essa perla dessa teria que ser pro lado de cá, pra fazer a voltinha pra ir pra lá, tá? Se vocês não entenderam, nos próximos vídeos eu vou sempre explicando pra vocês. Essa aqui é pra um chinelo do pé esquerdo, né? Depois, pro direito, a trama teria que ser do outro lado. Digamos que aqui tá a parte certa da trama, teria que ser pra cá. Não errem aí quando forem fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver bastante comentário, eu faço aplicação no chinelo pra vocês aí nos próximos vídeos, combinado? Os fornecedores que me fornecem materiais, meus patrocinadores aqui do canal, vou deixar tudo abaixo aqui pra vocês, tá vendo? Comprando materiais com eles, depois eu vou dar sugestão de preço quando eu costurar no chinelo, um modelo desse pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau!